Bom que você chegou até aqui, Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem resposta para o teu coração. Você não está aqui em vão e não está aqui por acaso. Quero falar algo para você. Talvez parece que o sonho deu tudo errado. Talvez parece que o projeto deu tudo errado. Mas Deus, ele revela o oculto e escondido. Veja o que acontece quando a bênção está muito perto de acontecer. Quando você vê esses sinais, você vai entender dentro do teu coração que as bênçãos estão perto, que o milagre estão perto, que o sonho estão perto, que a oportunidade está perto. Quando você começar a ver esses sinais, quando você começar a ver essas coisas acontecer aí na tua vida, respira fundo porque você está indo para a bênção. Respira fundo porque está a caminho da bênção. Você está na direção certa. Tá, vai parecer que está tudo errado. Vai parecer que o sonho parou. Vai parecer que o sonho nem vai realizar mais. Vai parecer que não tem cura mais. Vai parecer que não tem porta, que a porta fechou de vez. Mas Deus fala assim para você, filho, tudo esses sinais que eu vou te dar, vai te mostrar que você está cada vez mais perto, não está longe não. Quando você começar a sentir que todos parecem que te abandonaram, parece que você ficou só. Deus fala para você, você não está só, eu estou aí com você, eu estou te levando para a direção certa. Quando você começar a ouvir voz negativa, olhares de inveja dizendo para você, não tem jeito, não vai dar certo. Quando você começar a ver olhares negativos, é porque está muito perto da bênção. O inimigo não quer que nós prossiga. Ele não quer que nós avance. Ele vai fazer de tudo. Ele vai lançar olhares de maldade, vai lançar palavras de maldade. Ele vai colocar barreira na nossa frente. Então, você está olhando, você está falando assim, eu estou vendo cada dia uma barreira e parece que está quase impossível mesmo. Dessa transformação do meu casamento acontecer, está quase impossível mesmo. Dissimilar a acontecer na minha vida. Deus fala assim para você, sabe por que você está acontecendo todas as barreiras? Sabe por que muitas vezes vem até uma canseira, um desânimo em você? Queridos, isso é espiritual. E eu creio que Deus vai hoje aqui animar alguém. Deus vai restaurar alguém aqui. Deus vai levantar alguém aqui através dessa palavra. Deus fala assim para você, sabe por que muitas vezes você se sente uma angústia dentro do teu peito, às vezes cansado e às vezes até vem uma tristeza? É porque a bênção está muito perto e vai ser grande. Aí, o inimigo não quer que nós se animem. Ele não quer que nós investimos. Ele não quer que nós prosseguimos. Ele quer que nós ficamos paranoicamente. paralisados no medo, na tristeza. Porque enquanto nós estamos ali paralisados no medo, nós não seguimos em frente. Quando nós estamos ali paralisados, na angústia, na ansiedade, nós não prosseguimos. Mas Deus fala assim para você hoje, tudo isso. Tudo isso, sim. Todo esse peso nas tuas costas, toda essa sensação de solidão, toda essa sensação de rejeição. É porque, filho, a bênção está perto, muito perto. Deus faça um sonho que eu coloquei no teu coração. Vai acontecer. Sabe por que está vindo muitas pedradas? Sabe por que muitas vezes você ouviu até falando, como que vai acontecer esse sonho? Sabe por que muitas vezes você até ouviu, ele está sonhando alto demais? Ela está perdendo tempo, ele está perdendo tempo de ficar ali lutando por esse casamento, não tem mais jeito. Ele está perdendo tempo de acreditar nessa vida financeira, não tem jeito mais. Deus fala para você, tudo isso, é porque a bênção está perto. Quando a bênção está perto, começam as coisas a parecer que estão dando errado. Quando a bênção vai ser grande, está perto, começa a parecer que está longe. Começa a parecer que você está só. Começa a parecer que ninguém acredita no teu sonho. Que ninguém acredita no que você está planejando, que ninguém acredita no projeto que você sonhou, mas Deus fala assim, está tudo encaminhado. Não pare, prossiga, não desista, porque está muito perto e alguém está entendendo. Porque hoje você falou, Senhor, eu não estou entendendo. Parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. a prova de Deus fala que José tinha um grande sonho no coração, mas parecia que cada dia ele estava mais longe. José, Deus tinha um grande sonho para realizar na vida dele, não era pequeno, era grande. Era ele ser governador, era ele ajudar o povo dele, era ele poder ajudar o povo dele para não morrer de fome, mas tudo foi um processo. E esse processo parecia que estava cada vez mais longe o sonho, parecia que estava mais longe, mas lá no céu Deus dizia estar mais perto. Quanto mais o inimigo tenta fazer que está longe, está mais perto. A palavra de Deus fala que os irmãos começaram a desprezar ele. Os irmãos começaram a querer ver o fim dele, os irmãos começaram a atirar pedra nele, e esse já era um sinal, que Deus estava arrancando daquele lugar, que Deus ia levar ele para uma grande benção. E a palavra de Deus fala que os irmãos tentaram jogar ele longe da benção, do sonho que ele contou. Venderam ele para uma terra distante. Queridos, era o endereço certo. Eles falaram, vamos mandar ele para este lugar aqui, que lá ele vai ficar bem longe desse sonho que ele está falando aí no coração dele. Mas eles mandaram para mais perto. Nada vai impedir. Falaram, estou aqui, parece que as coisas estão tudo impedindo, parece que o sonho parou, parece que a cura parou, o médico falou que não tem jeito, parece que não tem mais solução, Deus fala assim para você, esse é o sinal que está perto, esse é o sinal que você está perto, quando as coisas começam a colocar pressão, quando as coisas começam a querer colocar tristeza, começa a querer falar para você desistir, quando vem o sentimento desistir, respira fundo e fale assim, está perto a benção, pode ser isso. E é. Aleluia Deus. Eu nunca vi alguém perto da benção, queridos, não passar por rejeição. Eu nunca vi alguém perto da benção, não passar por tristeza. Eu nunca vi alguém perto da benção, não passar por ansiedade. Eu nunca vi alguém perto da benção, passar por medo. Tudo isso é sinal que está grande, está perto e está próximo. José passou por desprezo, com certeza passou por medo que jogaram ele dentro de um poço, foi preso inocente, com certeza sentiu rejeição, sentiu injustiça. Eu quero falar algo para você. Talvez você está falando assim, mas como que está perto, se eu estou aqui sendo injustiçado? Como que está perto, se quanto mais eu me esforço, parece que eu estou mais sendo injustiçado? Como que está perto, se eu estou parecendo que estou invisível, que não estou em lugar? Aleluia, Deus fala para você, está perto, filho, por isso que tudo isso está acontecendo. Por quê? Sabe por que isso está acontecendo? Porque está perto, quando está perto, o inimigo coloca, coloca a pedra na frente, coloca a muralha, coloca a poço, coloca a maldade, mas todas elas, Deus vai tirando da tua frente, Deus vai tirando do teu caminho, Deus vai tirando, Deus vai dizendo, o lugar que ele vai chegar, está perto, pode vir pedra, pode vir muralha, pode vir injustiça, pode vir que for, mas ele vai chegar no lugar que eu já sonhei para ele e para ela. E a Pau deus fala que José chegou, sabe onde? no palácio, sabe aonde ele foi? Ele ocupou o lugar de governador. E sabe quem ele ajudou? Os irmãos lá atrás, que acharam que ele não ia chegar no sonho. Mas tudo isso não deixou mágoa no coração dele, não deixou vingança no coração dele, porque tudo estava cooperando, Deus está falando para você, tudo isso está cooperando. Tudo isso é sinal que está perto. Olha para mim, tem alguém que passou hoje, um dia muito angustiado. hoje você passou um dia que você falou, como que está perto, como que vai acontecer, eu não estou vendo nada, e ainda estou aqui sozinha, sozinha, eu falo assim para você, tudo isso, filha, eu estou te revelando hoje, é porque está perto, está próximo, está perto de uma grande beira, chegar na tua vida, e vai mudar de vez a sua situação, vai mudar de vez a tua história. depois de tudo isso, que José passou, ele chegou na benção, quanto mais parecer que está pior, quanto mais parecer que está difícil, olha para mim, estou falando especialmente para alguém aqui, quanto mais parecer, que o sonho está bem longe, quanto mais parecer que o sonho está impossível para você, Deus fala para você, é sinal que vai acontecer, está perto. quando tudo isso estiver acontecendo, o sinal é que está perto, e vai chegar na tua história, na tua vida, Deus vai te revelando tudo, e ele vai te levando até lá, não temas, não temas, porque as coisas vão começar a mudar por aí. Quero ler para você, que está em Gênesis 41, 41, disse mais a faraó a José, vem aqui, que te põe um pôr sobre toda a terra do Egito, e tirou o faraó ao anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Faz assim com as tuas mãos, quero orar por você. Deus fala assim para você, tudo isso é sinal, tudo isso é sinal que algo grande está chegando, todo esse peso, essa angústia é sinal que tem uma grande beira chegando na tua vida, filho, levanta a tua cabeça. Amado Deus de poder e de graça, abençoa meu Pai e teus filhos, em nome de Jesus Pai amado, que eles venham ver o milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe você, queridos. Deus é na tua vida. Fica com Deus.